Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomem de volta com o It Takes Two e vamos lá pra outro troféu. Dessa vez é o Terror dos Sete Mares. Fica aqui no capítulo Globo de Neve, Sob o Gelo. Vamos lá, se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscrevam, se inscrevam. Bora lá. A pirate ship? Oh, I have always wanted to be a pirate. Yar! A pirata I was meant to be, trim the sails and roamed the sea. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! E você não está se vendo tão mal você mesmo, amigo. Eu vou lutar você fora para a sails, no doubt. Você está bem, então. Mas eu vou ser o capítulo. Você será o meu avião. Você vai ser o meu avião.